Legendas por TIAGO ANDERSON Is a cost for Empire Ambition? Death? Pain? Destroying? Laughing? Is a cost for Future? Order Future? For me it's a really funny situation Listen, how much do you think we can use up in one day? Not this much, there's almost no new patients As if the old ones don't need that And how many live to become old ones? Well, less and less of them are dying So why does it come to an end? Yes And the best Can you see the face? As if, looks like 8 bucks Yeah, it's a very dangerous end here at the moment Epidemic Oh Oh 47 You're dead Deus não é o sábado, Deus. Espere, eu acho que isso é o meu vídeo. Então, a câmera está no poder. A crematoria. É, claro que os prospeitos são. É claro que os prospeitos são. Você foi instruído em a segurança de segurança. Em roupas, em maskas, você foi signo em papers. É claro que eu sou. Mas os filhos, como eu era de falar com eles com a mask on? Eles estavam com medo. Eles estavam chorando. Sim, mas você não salvou eles e você se desculou. Nós estamos mortos na pessoas como é, brudura. Você poderia ter ajudado tantos. Sim, mas não é possível. Sim, mas não é possível. Vamos começar com a tratamento e ver onde nos leva. Uma forma de forma se desculpeuou. Há até alguns casos de recuperação. Vamos ser optimistas. Ok, bom, galera. É a doctor? Com certeza. Bom, agora você vai tomar a temperatura em cada horário. A ressemão de sangue em cada três horas. Falei me ao mesmo tempo se os parametres deviarem do seu pato. Claro. Você vê, tem apenas dois casos com bons prospeitos. Nós precisamos estudá-los. Sim, eu entendi. Sim, eu entendi. Legal. Isso é uma facção? Não é uma facção? Não é uma facção? Olha só isso! Bem, o que tem que fazer? Eles foram fechados, mas nós temos que pegar tudo isso! Sim? E o que é o que é? Devemos apenas se arragar com os corpos e ser fechado com eles. É um espécie de espécie. Ok. Então, a epidemia está diminuindo? Parece que é, mas vamos ver a fatos. O que sabemos? Primeiro, a nova samples mostram uma monocytose. Simples 317 a 323. Monocytose. Mas já sabemos que o vírus é especificamente monocytose. Sempre foi. Todas as primeiras são apenas neutrofilos dos núcleos. Isso só pode significar uma coisa. Essa trança se tornou menos violenta. Mas não podemos fazer isso. Você pode isolá-se? Primeiro. Sim e não. Isso é um vírus ebola. Mas tentando cultivar ela é utilizável. Isso é basicamente non-vírus. Agora, sem a originalidade. Doutor, não sei o vírus. Doutor, não sei o vírus. Por favor, explica-me. Ah, desculpe-me. Aqui são os fatos. Em primeiros dois dias a mortalidade estava em cerca de 95%. Em terceiro, ela caiu em cerca de 25%. Hoje, nós temos apenas dois novos infectados. E eles têm uma infecção lenta. Prospeitos de recuperação parece promissante. Não! Não não! 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 PEMPETS Mas a surpresa para você é o reds, que eu usei. Ok. Oh! Notice? Yeah. Carlinhos. Ok. Ok. Uh, sorry. Sorry. Yeah? Ok. Ok. Thanks. F**k. F**k. Don't panic, man. Ok. 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 Ok You need money? I take you. Hey, coach. Please rection. Ok I was thinking that they did provide shelter for the refugees and the hospital. Perhaps that could help them. Yeah, it's politician decision, of course. It's order. That's forbidden, without a permit. That's our man. I just want to make a permit. Yeah, let's go, nice. I think you should stock up on filters and ammo. Yes, I do. Ok You don't have enough space. Come on, take a look. I'm happy to sell to have days in Sparta. Come again. Come here, Ranger. Let's cargo. Ah, no. A great weapon for a true professional Ranger. Ok. Come again, Ranger. Come on, don't be shy. We didn't even promise anything. What were they thinking? Nothing. It's their job. The police rangers for doing stuff like this from the very people. Ok, ok. I'm ready. Take note of the funds, Hanser expands on this quarantine. And they are generally quite reserved with their money. Perhaps they are aiming for an additional trump card to use in negotiations at police. Of course. Of course. Good luck in the devil's ranger. Thank you. Open the gates. Good luck, good luck. In some other time and place, what happened could be life changing. Something change. There is no time but present. And no place but the metro for us. And we must do everything we can to save it. I have to hurry and catch up with the Dark One. Anna has to tell her father of what Corbot and Moskvin are doing. Anything else is a luxury we can't afford right now. Ok. Soon, the leaders of Hansa, Redline and Reich will meet in Polis. Hoping to reach a peaceful settlement on D6. But I know the nature of man all too well, Artyom. War is as certain as the fall of night. Unless a miracle happens. Yes. Come through. Ok. Come through, guys. Well, we won't catch the train with the Dark One moving along the tunnel. But there is another way. Yeah. We're leaving the station. Here is our pass. Alright. Are you going to Polis? No. Open the Interline tunnel for me. This shit just keeps breaking up. But the Interline is a dead end. And very dangerous. It's ok. A dead end? No way. That's our road to Polis. Open up. Let's go. Let's go, Artyom. Ok. Careful with the generators! Ok. As you see, it's no dead end. That's just what the Hanser authorities claim to discourage people from entering these passages. An unprepared man could easily lose his way here. Or even become lost within himself. But as long as you're with me, there is no danger. Ok. I hope so. How? Oh shit. Most people believe Metro to be just tunnels and stations. Maybe. A lifeless and soulless conglomerate created by human hands alone. Yes. Maybe. That's a special place in the Metro. The few people who come upon it never return. I call it the river of fate, because it can change your destiny, wash away the silt of the past, and offer the chance for a different future. River. Interesting name. It's very interesting. But you thinking river is help me? If a man enters this river in dire need of such a chance, wishing desperately to burn it, then he might be carried to the place and time where that chance is granted. Ok. Remember, we must find the Dark One. Ok, Dark One. It's the only thing we have to ask of the river. Ok. Ok. The Metro is a living, breathing thing. Aha. With a heartbeat, a soul, and a mind. Ok. Dangerous. Ok. Dangerous. ... South. Like a fluid. So 250. Outside of the threats. Oh! What is this? As replacei. Oh, e o que é? Ah, eu estou aqui. Oh, não é um bom som. Não é um bom som. Você sabe o que é o som? Nós temos que ser cuidado aqui. Claro, é um bom som. É um場o muito, é um lugar muito difícil. É um espaço abandante. É um lugar abandante. Claro, é um lugar abandante. Não é uma armada. Vamos! Agora vamos sair! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não. Não. Dangerous, poléxis. Oh, shit. Tá, vamos lá. Acho que é over. Take this. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Yeah. Oh, shit. So long. Oh, shit. Nice. Nice work, hon. Let's go. Oh, nice. Nice work. Crazy. Oh, shit. Uh-huh. And... Oh, boots. Okay. I like your boots. Alright. What else? Oh, shit. Okay, hon. I am here. Oh, yes. Yes, of course. Monsters. Nothing. Absolutely. Yeah. It's darn dangerous. Yeah. Yeah. Oh, it doesn't matter. Okay, hon. Let's go. Alright. There's something behind these cobwebs. Aha. Ah, this. What is this? Maybe. The grate is rusted. And poorly attached. Oh, wait. Why is sinking? Ah. No cash. Ah, yes. Yes, yes, yes. I'm here. One. Two. Ah, okay. Continue burning it, Artyom? Yes, of course. Why not? Oh, shit. Look. Water. We're almost there. Yeah. And what do you see? Alright. Oh, shit. Darkness envelopes us. We must not get lost in it. Okay. Do not rush out. And don't be surprised by anything. Okay. It is a strange place. Yeah, I like you. Come on. Yeah. But Artyom is also strange. It's amazing. What the hell? You can pick it up. It is free. Okay. I pick it up. So. Hello. What? Mom? We can't stay here for long. Okay. 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 I have blood. Oh, shit. But not so impressive. Perhaps. On the surface. Wait. Guys. Don't touch me. Okay? We have to enter. The water. Uh-huh. Enter as a mission. Okay, Hana. Let's go. Wait. I don't know what you do. And imagine what you would change in your faith. You think of the Darkman. Okay. Darkman. Go further. Okay. 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 Darkman. 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 Okay. Darkman. Okay. Darkman. Darkman. Wait. It's a tower. Yeah. It's a end. I don't know. I don't know. Metro 2033, redux version, é É IVE Come, é ok Familiar scenery? É a tower É a tower, é E aí é a cidade dos escuros É o momento que ele lançou a missão É ela É ela É IVE OK OK I'm going to be Is that where is this? This city, yeah Maybe Tudo que está faltando é ases e a dor. Sim. Eu destruí o seu civilizado. Aham. Estou, 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 estou. Estou, estou. Sim, 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 eu sei. Wait a minute. Wait a minute, please. Oh, shit. I need to go this way. Não há ninguém, no final. É isso aí que você quase encontrou ele? Você deve tentar novamente agora. Yes, tentar novamente. That sets a f*** right. Ele ainda está naquele show, no trem! Run, run, run! Let's go, let's go. Wait! Wait a minute! Oh s***! This is trap. Damn right. Ok. Darkness! Wait! Darkness one. Darkness one. It's end. Yeah, it's end. Yeah, it's end. Amnition! The river almost got me this time. Yeah. It's working. Yeah. Back in the desert. When we got out of the river, the dark one was very close. You can't have gotten too far ahead. Oh s***! High alert! I repeat! High alert! Red server to your sighting cover! Your position might be attacked. The evac train is considered our primary target. High alert! Too late. Oh s***! Let's go! Let's go! Let's go! Come! Don't waste time! Don't waste time! Yeah! Ok! 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 Let's go! Outro! I never believed him. And that is no surprise. But Gahn's words were true. This strange river took me to the past. The moment where I sent out the signal and destroyed all the dark ones. Then he dropped me off at the place where I can find the last survivor of that race. A helpless and harmless child. Come, called him the last angel. Last angel. Last angel. Last angel.